Desde 2016, eu achava que precisava dar uma identidade, assim, pra mim como baterista E que a galera relacionasse a The Groove ali com o Mike Você sabe como é que é, né? A empresa, o dono, é a cara da empresa Então precisa ter uma identidade, querendo ou não, precisa Então o que eu fiz? Falei, pô cara, eu vou deixar meu cabelo crescer Meti logo um Black Power grandaço, assim E aí surgiu a ideia de criar um mascote, um avatar, um cartoon da The Groove, assim Com essa ideia do Black e tal E aí, cara, eu dei a missão pro meu brother, que manja muito de comunicação visual Quando ele quer fazer, ele faz e faz muito bem feito O nosso brother, missão dada, missão cumprida, missão pro Ricardo Olira Essa daí deu trabalho, deu um pouco de trabalho, assim Porque o que eu queria? Algo que representasse várias coisas ao mesmo tempo Então, tinha que representar um pouco de música brasileira Tinha que representar um pouco de... um pouco da empresa Tinha que representar alguma coisa, algum produto que a empresa fornecia Que era... que seria um pouco da cara da empresa E tinha que representar também, que era um dos mais importantes Era a personalidade do Michael Porque o Michael que fez a empresa E aí, o que eu pensei na época? O Michael tava prestes a casar E ele tava usando uma cachopa, cara Mas dessa, uma coisa mais feia do mundo A cachopa E aí, eu falei, cara, o que eu posso fazer aqui? Vou tentar colocar no desenho uma cachopa E aí, vou tentar representar o resto Aí, teve um... uma foto aleatória, não sei Não lembro que foto que era Que eu vi do Michael Não lembro se era numa rede social ou se era... não lembro E... aí, essa foto tinha alguém segurando a baqueta Embaixo dos olhos, assim Falei, pô, essa temática é muito boa Então, o que eu fiz? Peguei uma baqueta Coloquei na frente do rosto do Avatar Com uma cachopa e um rostinho aleatório Ali, com uma cor também de rosto Que não... que a gente não consiga diferenciar Se o cara é preto, pardo ou branco Então, tipo, já ficou uma parada mais universal ali De etnia, de raça E... e aí tinha que representar também o lance musical Pra representar o lance musical Não... acho que não tem nada melhor Do que você colocar um sentimento ali Que é basicamente o sangue no zóio do baterista O baterista sempre faz as coisas com força, sabe? Sempre vai com garra, com determinação Então eu coloquei um olho meio insano Meio de cartoon mesmo Pra representar essa parada do sangue no zóio, né? Coloquei uma baqueta Coloquei a logo na baqueta Que faltava Mostrei pro Michael Ele quase chorou quando... quando viu a logo Porque ficou muito, muito o que ele queria, assim Mano... quando ele me mostrou Eu falei... caralho... É isso, pô O cara ficou sensacional, assim Tudo que eu queria Ele... ele simplesmente fez Cara, eu pirei Pirei na hora, assim A parada da cachopa Representando a mim Representando a marca Sendo uma parada cartoon Que é uma parada que, pô Tem no mundo inteiro Quatro dedos Segurando baqueta E principalmente os olhos Que você não sabe ali, sabe? Se ele tá... se ele tá sorrindo Se ele tá bravo Se ele tá confuso, etc Enfim, cara Foi... foi incrível, assim E desde lá Ela passou por diversas atualizações Começou um pouquinho mais escuro Aí mudou um pouquinho a cor É... teve a mudança da mão Até chegar na última atualização Que foi em 2021 Que foi em 2021